O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Nada? Pega esse pé! É, tem que pegar o pé! Pega o pé! É? Vai ficar deitada aí o dia inteiro? Não vai sair engatinhada, não? É? 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 Pega esse pé! E é por isso que eu tô tão animada, tipo, de acordar aos quarenta e me dar conta, que eu só quero a felicidade total. E entendeu que eu sei que é óbvio que a felicidade total não corresponde à realidade, mas eu sei que se eu pudesse ativar a maior parte do tempo, é só que eu quero saber onde que é que isso move e eu quero a minha felicidade total. Manda beijo! Manda beijo! Coisa linda! Foça, foça! Quem é meu dinossauro? É? Como é que o dinossauro faz? E é? Eu não quero ir! O marido que vive não estava diferente do que eu estava... Pra mim é o que eu pensei. Ai, meu Deus! É quando estamos nos dando melhor. Mas não é, isso é triste também. E não é isso que eu quero.